Eu não entendo esses ciganos, Lec, eles ficam de marcação comigo, de me tirando das coisas, é isso, Lec? Porque ela foi ler minha mão, foi ler minha mão, disse que Andressa não vai ficar comigo, é isso, Lec, que tá acontecendo? Que eu olho pro céu azul, vejo o povo do Rio Grande do Sul, vocês ciganos, vocês são nada, ninguém te ama, Lec. Porque, ó, olha aqui, vocês ciganos, eu fiz cenas, tá, na Escravizaura, que as pessoas choraram, Lec, tá, com a Vancine, tá, chegou as vias de fato, tá, Lec? Porque eram cenas do tipo, só pra vocês, pra ilustrar, cenas do tipo, ó, Escravizaura, por que não ficas comigo, já que a ouvidez da sua pele nos suscita o que há de mais altruísta em nós? Coisas que tem que ver no dicionário, Lec, textos desse tipo, Lec, porque quando te cair a ficha, que vai mais te doer, tá, Lec? É quando te cair a ficha, guria, de cair com a família que tu não tem família, aí a gente vai te... Rock and roll!